Bom dia, Nádia, a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Foram dois encales, na verdade, nesse último fim de semana, da Semana Santa, aqui no litoral do Piauí. O encale morto e o encale vivo de um peixe-boi bebê ainda, que acredita-se, Nádia, que tem menos de um mês de nascimento, pois ele foi encontrado ainda com cordão umbilical. Nós estamos aqui posicionados na praia de Atalaia. Ele foi encontrado aqui entre as praias de Atalaia e a praia do Peito de Moça, aqui pertinho de onde a gente está. E é um registro histórico para o Piauí, pois é o primeiro encale de um peixe-boi vivo aqui na região, por isso todo o aparato e a preocupação do projeto que cuida do peixe-boi marinho aqui do litoral piauiense. E a gente vai de já, Nádia, conversar aqui com a Liliana Souza, que é a coordenadora do projeto aqui na região, o projeto Pesca Solidária. Liliana, é um fato histórico para se registrar aqui no litoral do Piauí, esse peixe-boi marinho vivo, né? É um peixe-boi que agora requer todos os cuidados do projeto Pesca Solidária. Bom dia, Liliana. Bom dia, Darival. É muito importante a preservação do bicho. O registro de ter encontrado um filhote, um animal vivo aqui no litoral do Piauí, assim, é um registro histórico que a gente nunca, nunca aconteceu. A gente já teve ao longo de mais de 10 anos dois encalhes mortos já, mas assim, filhote, na situação como a gente encontrou ele, essa é a primeira vez e é um fato, além de ser muito importante por conta da conservação do bicho aqui na região e do local onde ele foi encontrado, até mesmo o cuidado, o manejo, tudo voltado para a conservação da espécie. Foi importante também, ele foi encontrado por turistas, os turistas tentaram colocá-lo na água, ele voltou, acabou encalhando de novo. Foi importante essa conscientização que as pessoas têm também e entrar em contato com o projeto, né? Como foi tudo isso e agora também, como é que vai ser todo o cuidado desse peixe boi até ele ser reintroduzido ao Vida Marinha de novo? Sim, a ajuda, o apoio dos turistas da comunidade é extremamente importante. Se não fosse por isso, a gente não tinha encontrado o bicho aqui na área. Eles, assim, por falta de informação, acabaram tentando reintroduzir o bicho de volta ao mar, que ele encalhou de novo, ele bateu na praia de novo e chamaram a gente para a gente poder vir buscar e agora fazer os cuidados necessários. O bicho, ele está saudável, aparentemente ele está bem, está amamentando bem, está mamando bem, se alimentando direitinho e a gente está tendo esses primeiros cuidados ao longo desse período que não sabe até quanto tempo ele vai ficar com a gente, mas precisa de um cuidado intensivo. Dedicação 24 horas para ele, porque ainda é um filhote que ainda precisa de cuidado bem específico, bem detalhado. Ele teria que ficar, então, aqui no projeto cerca de dois anos sendo amamentado até ser reinserido. É um trabalho de dois anos de cuidado com o peixe-boi, porque é um bebê, um filhote. Precisa, ele ficando aqui na área, ele precisa ficar em cativeiro ao longo de dois anos, porque ele não sabe procurar o alimento, ele não sabe nada ainda. A mãe tem esse cuidado parental, então, se a mãe não está, a gente, os técnicos, tem que fazer esse trabalho inteiro, de estar cuidando, de estar amamentando até o período que ele possa se alimentar sozinho e ser reintroduzido. A gente sabe que os peixe-bois marinhos, o projeto existe no cajueiro da praia, onde há um estuário muito grande, mas o que é que pode ter acontecido que esse peixe-boi acabou vindo encalhar aqui na região de Luiz Corrêa e Peito de Moça? Então, Darivo, a gente acredita que a fêmea, a mãe, ela pariu em alto mar, aqui no mar. Porque, assim, geralmente elas procuram lugares mais calmos, águas mais tranquilas, preservado, protegido com manguezal para dar luz ali. Ela deve ter parido ele no mar e se desprendeu por conta da correnteza, porque ainda é muito bebezinho e ele acabou batendo, encalhando na praia. Com certeza, essa mãe, ela estava ali procurando por ele, porque ela não desgruda, ela não sai de perto dele, ele fica grudadinho na teta dela, debaixo da nadadeira, mamando direto. Na hora que ela pariu, a correnteza acabou desprendendo ele e ele bateu na praia. Muito obrigado pelas informações, a bióloga Liliana Souza, que é coordenadora do projeto Pesca Solidária aqui no litoral piauiense. Lembrando, Nádia, que é a raridade desse peixe boi, pois de Alagoas até aqui o litoral do Piauí, só existem cerca de mil espécies de peixe boi. É o que mais ou menos tem esse cadastro aí, que é a espécie marinha em maior número, em grau de extinção aqui do Brasil. Então, todo esse trabalho de cuidado com esse peixe boi agora vai ser muito relevante do pessoal, dos biólogos aqui, que vão se revezar no trabalho desse projeto Pesca Solidária. Afinal de contas, é um peixe boi bebê e que está sendo amamentado ainda. Nádia, nós retornamos com você. Obrigada, Darival. Sempre bom dar uma olhadinha na praia, no litoral, trazendo essas informações dos cuidados dos biólogos. Mil exemplares de peixe boi é pouco, né? É um animal realmente que merece muita atenção.